E aí galera, aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje é aquele vídeo que eu gosto muito de gravar, que vocês gostam muito de ver, que é simplesmente produtos muito legais para o seu setup gamer. E no caso de hoje, o valor é por até 100 reais. Pode ser que passe um pouquinho, de vez em quando, porque a gente tem a variação do dólar, tem a variação dos preços, muita coisa pode acontecer, mas no geral tem opções aqui até 100 reais. E eu quero que vocês apreciem a maioria dos produtos aqui. Eu vou deixar sempre o link na descrição para você conseguir clicar, acessar eles, comprar e ser feliz. E se você caiu de paraquedas aqui ao lado do Goku, eu convido você a se inscrever, porque nós somos 6.480 inscritos e eu conto muito com a sua ajuda. A maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não estão inscritas. E é muito importante que você se inscreva, porque vai chegar um momento que o YouTube para de recomendar os vídeos para você. E eu não quero que isso aconteça, eu gostaria muito que você continuasse aqui conosco. Então desce aqui rapidinho, fica para se inscrever, que isso vai me ajudar muito, não vai te custar nada e eu te agradeço de coração. Lembrando que nós temos um grupo no Telegram, onde disponibilizamos cupons de desconto, muitos links aí de produtos com preços bons, com promoções. Vou deixar na descrição ou no comentário fixado, junto também com o link do nosso Discord. Vai lá no nosso Discord, vai ser muito legal, a gente se recebe super bem. É um prazer ter você conosco. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Eu vou começar aí, leve né galera, só para a gente iniciar o processo dos produtos, porque tem muita coisa legal hoje. O primeiro produto que eu acho muito legal de você ter no seu setup, principalmente por questões decorativas, são funcos. Não necessariamente esses daqui, não necessariamente precisa ser funcos, mas eu acho que você ter bonequinhos, né, pode ser do jeito que você quiser, mas que representem a sua personalidade, é muito legal. Porque quando as pessoas olham o seu setup, isso vai representar quem você é. Então, no caso aqui, eu coloquei os funcos que eu tenho no meu setup, e representa muito sobre mim, né. No caso, por exemplo, eu gosto muito de Naruto, eu gosto muito desse jogo do Assassin's Creed Valhalla. O Pen, que também é incrível a história dele no Naruto. Goku, obviamente. Geraldão. Tem aqui o Vegeta. Todos esses aqui representam muito. Eu escolhi apenas os funcos, que eu queria deixar uma personalidade ali para o meu setup. Existem diversos funcos que você consegue comprar por até R$99, eu vou deixar links na descrição aí para vocês escolherem aquele que você quiser. Mas eu acho legal sim, importante você manter aí um funco pop que você goste, de alguma série, de algum filme, de algum anime, do que você quiser. Galera, tem tantas opções. Então, toma cuidado, porque funcos são extremamente viciantes. Então, compra aí, talvez, dois, três que mais representem vocês e segura, tá. Eu fiz isso, comprei esses seis aqui, me segurei, tô firme aí, já tem uns bons meses, tá. Mas eu acho sim legal, recomendo para vocês, vale super a pena no setup. Continuando nessa pegada aí de produtos decorativos, nós temos aqui, galera, uma plantinha. Eu já recomendei plantinhas para vocês, inclusive tem aqui, tem ali em cima, tem plantinha para todo lado. Mas essa daqui é uma que fica muito lá em cima e quase não aparece no meu setup. Isso daqui é um bonsai, que eu incluí no AliExpress. Obviamente, não é um real, né, até dá para ver, né, que ele é um pouquinho plastificado. Mas mesmo assim, ele é bem bonito. Então, você pode deixar aí como decoração para o seu setup, em tantos lugares que você pode colocar, sei lá, em cima do seu gabinete, não sei se fica legal. Até que não fica tão ruim assim. Então, galera, você pode colocar aí um bonsai, eu vou deixar o link na descrição, pode colocar também essas plantas aqui. Eu acho que assim, traz uma paz, traz uma questão mais de tranquilidade para o seu setup. E é importante que você sente e se sinta bem, né, enquanto você está fazendo o seu trabalho, enquanto você está fazendo a sua jogatina, enfim, o que você quiser. Então, plantinhas geralmente trazem esse ambiente mais tranquilo, esse ambiente mais relaxante. E eu recomendo. Essa daqui é um bonsai que eu não mostrava muito para vocês, mas eu acho bem bonitinho também. E eu resolvi, então, mostrar, porque ela custa aí abaixo dos 100 reais tranquilamente. Você consegue importar com o link que eu vou deixar na descrição. O vendedor enviou para mim, sem problema nenhum, ele chega meio embolado, né, mas você, com o tempo, ele vai ficar normal, tá, fica tranquilo. Vale muito a pena, recomendo para vocês. Vocês não têm noção o quanto é divertido para mim fazer o vídeo de hoje. Vamos lá, esse próximo produto aqui, galera, é uma tomada. Então, você está falando para mim, Garcia, que uma tomada é legal? Você está me tapeando, não é possível. Como isso aqui vai ser bom para o meu setup? Pelo amor de Deus, Garcia. Calma, galera, calma. É o seguinte, isso daqui é uma tomada inteligente e não, você não vai conseguir utilizar ela para fazer coisas muito miramulantes, não é isso. Simplesmente, tomadas inteligentes servem para você fazer a automatização na sua casa, né? Então, por exemplo, para quem tem aí a Echo Dot, que é o meu caso aqui, está vendo aquele dispositivo ali? Você consegue utilizar isso daqui em compatibilidade com ela. Então, o que eu uso aqui normalmente? Eu deixo principalmente em dispositivos que eu só preciso ligar e desligar eles. Na prática, ela não vai fazer mais do que isso, ela só vai ligar e desligar. Você pode fazer isso tanto por voz, ela conecta no Wi-Fi, e também você pode apertar esse botãozinho aqui, que ela vai também ligar e desligar. Mas, obviamente, você vai utilizar mais aí por voz, né? Faz mais sentido. Ou pelo aplicativo. Eu costumo colocar aqui o meu ventilador. Então, o ventilador que fica aqui na sala, eu deixo conectado com isso e eu vou dando o acionamento pela Echo Dot. Então, eu falo Echo, ligar o ventilador, Echo, desligar o ventilador. Simples assim. Mas, existem outras possibilidades. Tem gente que coloca isso aqui na geladeira, tem gente que coloca isso aqui em cafeteiras e coloca até mesmo no aplicativo. Dá para você programar um horário para que ela ative. Então, para quem tem cafeteira elétrica, você pode colocar isso aqui na sua cafeteira, programar um horário para, por exemplo, dar 7 horas, acionar, para deixar lá o pó de café certinho, e ele vai fazer o café para você. Ou seja, se você levanta às 7h30, o seu café já vai estar pronto e quente. Tem muitas possibilidades, eu acredito que sim, é bem simples, custa menos de 100 reais, às vezes custa menos até do que 50. Eu tenho duas, eu tive que tirar essa aqui do meu ventilador para mostrar para vocês. Mas vale muito a pena, é um produto legal, barato. E, galera, basta ter criatividade para usar isso. Eu não tenho muita criatividade, então eu uso só com ventilador, mas fica aí como uma indicação muito legal e barata para vocês. Vocês não têm noção do quanto eu estava ansioso para trazer vídeo disso daqui para vocês, galera. O que é isso daqui? Isso daqui é uma caneca, primeiro que ela é uma caneca térmica, então você pode colocar aqui líquidos quentes ou frios, que ela vai manter a temperatura por um tempo maior. Então isso aqui é bem legal, tá? E funciona realmente, ela mantém por bastante tempo. Você tem aqui, né, uma tampinha que você pode utilizar aqui, né, para você fazer a abertura. Ela é uma tampinha que dá para você vedar, tá vendo? Para manter ainda mais a temperatura, enfim. Mas não é aqui o grande trunfo dela. O que que é, galera? Vamos lá. Essa caneca aqui, ela serve como um mixer também. Então, por exemplo, se você tem aí um leite com chocolate, você quer fazer a mistura dele, você pode usar essa caneca. Se você tem, de repente, sei lá, um café que você quer misturar com leite, você pode utilizar essa caneca também. Uma sopa, se você, de repente, tem aquelas sopinhas que já vem que você coloca o pozinho, com água, você quer mexer, dá para usar também. Ela é bem útil, eu estou deixando aqui no meu setup, principalmente aqui no cantinho, né, eu utilizo aí no meu dia a dia. Ela vale muito a pena. Essa daqui, galera, é uma versão com bateria. Existe uma versão com pilha também, mas eu achei que valia mais a pena a de bateria, obviamente. Você pode carregar ela aqui do lado, tá vendo? Você abre aqui e coloca para carregar. Como que funciona a questão do mixer? Aqui dentro, você tem esse negocinho aqui e ele tem um ímã. E aí, quando você joga isso aqui, eu quero fazer para vocês verem. Você joga isso aqui, ó, ele sempre cai certinho por conta do ímã. E se você quiser fazer o mixer, você aperta uma vez e ele mistura. Eu vou colocar água aqui só para vocês verem na prática como que funciona. Então vamos lá, eu coloquei aqui água na caneca, vamos então juntos ver ela em funcionamento. E é isso, galera, funcionando perfeitamente. É óbvio que aqui é água, né, mas você pode utilizar aí no seu dia a dia. É só porque eu não queria, de repente, fazer nada aí tão mirabolante nesse momento. Mas é isso, galera, muito funcional, vale super a pena, custa menos de R$100, principalmente a versão com pilha. Em promoções, a versão com bateria também vai custar menos de R$100. Então eu super recomendo para você ter um desse aqui no setup e deixar ali rapidinho para você fazer a sua sopa, o seu chá, sei lá, o seu leite de chocolate, enfim. Vale muito a pena mesmo. E por último e não menos importante, nós temos aqui esse expositivo. O que seria isso, galera? Isso aqui é um aquecedor de caneca. Eu até poderia dizer para vocês que seria o casamento perfeito com essa daqui. Mas por que eu não vou indicar? Pelo seguinte, essa caneca aqui, como ela é bateria e eu acho que a bateria dela fica aqui embaixo, pode ser que você tenha algum problema aquecendo nessa região. Então eu não recomendo. Então para exemplificar, eu trouxe aqui uma caneca que é a Poderoso Paizão, minha caneca favorita. Essa caneca aqui para representar a funcionalidade dela. Então quando a gente tem aqui o botãozinho dela, está vendo que é um touch, você apertou uma vez e ele está na luz vermelha. A luz vermelha significa que está esquentando muito, está esquentando demais mesmo. Tanto, galera, que só de relar ali já queima o dedo, sério. Não recomendo, toma muito cuidado, inclusive, com criança, principalmente, não deixe isso perto de criança. Cuidado também para, de repente, sei lá, você escorar o braço aqui, porque realmente isso aqui é perigoso. Mas vamos lá, vermelho é o mais quente e aí o azul é só para você manter a temperatura. Ele é quente, mas não é tão quente assim. O vermelho, de fato, ele vai chegar aí a temperaturas extremas. O azul é uma temperatura forte, vai queimar também, tá? O seu bracinho, você colocar aqui, a sua mão, mas não é tão forte quanto o vermelho. Então ele tem essas duas modalidades. Eu estou utilizando, estou gostando muito, coloco café aqui. Eu tenho aquele problema, galera, não sei se vocês são assim. Eu coloco café na minha caneca, na minha xícara. E eu vou fazendo outras coisas, começo a mexer no computador, começo a fazer um monte de coisa. Quando eu vou ver, o café está frio. Isso aqui acontece direto comigo. Não sei se é com vocês também. Então isso aqui está me salvando muito, porque eu coloco aqui no vermelho mesmo. Vou fazendo minhas coisinhas. Às vezes passo 30 minutos fazendo as coisas. O café ainda está em uma temperatura legal para eu tomar. É um dispositivo que para setup, se você quer aí deixar um cafezinho sempre pronto na hora, em uma temperatura ideal, recomendo muito. E custa menos de R$100. Impressionante o quanto o valor vale a pena. E esse foi o nosso vídeo de produtos legais por até R$100. Galera, foi muito divertido gravar isso aqui para vocês. Tem produto aqui que realmente eu estava ansioso para mostrar, porque eu comprei justamente para esse quadro. Tem outros produtos também que já era para ter chegado, mas aconteceu algum problema lá no correio. Está demorando muito. E eu não queria esperar todos eles para fazer, então vou deixar para outro episódio. Mas é isso. Se você tiver alguma sugestão de produtos legais que você acha que vale a pena trazer aqui para o canal, deixe nos comentários, comenta muito, que eu vou com certeza dar uma olhadinha e quem sabe trazer nos próximos episódios. Eu conto muito com vocês. Muito obrigado por ter visto todo o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um bom descanso para vocês e um abraço.